Orca vs Caxalote. Este é um vídeo científico e o mais compacto possível, que mostra um pouco da relação destes dois predadores dos oceanos. Neste caso, vou dispensar apresentações para deixar o vídeo mais objetivo, mas para quem quiser, estarão disponíveis nas descrições deste vídeo mais informações sobre os dois animais. A questão aqui é, será que orcas já predaram cachalotes? Mesmo com a grande diferença de tamanho entre eles? Vamos ver agora. Em outubro de 1997, um grupo de aproximadamente 35 orcas atacaram um grupo de nove cachalotes, 130 quilômetros da costa da Califórnia Central. Durante as quatro horas assistidas, orcas adultas, incluindo alguns filhotes, atacaram em ondas de quatro a cinco animais, no que aparentemente parecia ser uma estratégia de ferir e retirar. Orcas machos aguardaram até o final, quando uma atacou rapidamente e matou uma cachalote ferida que havia sido separada do grupo. Os cachalotes pareciam bastante indefesos. Seu principal comportamento defensivo era a formação de uma roseta. Quando as orcas conseguiram puxar para baixo um dos indivíduos da roseta, um ou dois cachalotes se expuseram a um aumento de ataque saindo da roseta, flanqueando o indivíduo isolado e conduzindo-o de volta à formação. Apesar destes esforços, um cachalote foi morto e comido, e os demais ficaram gravemente e talvez mortalmente feridos. Também foram apresentados detalhes de outros dois encontros de cachalotes com orcas. Embora os cachalotes, por causa de várias adaptações comportamentais e morfológicas, fossem anteriormente considerados imunes à predação, essas observações estabelecem claramente a sua vulnerabilidade perante as orcas. Fora esta, também tem outras referências, como por exemplo, Yukvav, em 1975, mencionou um ataque a um grupo de fêmeas cachalotes com filhotes. E também relatou restos mortais de cachalotes encontrados no estômago de orcas. Best e Coase, em 1984, examinaram um filhote de cachalote morto que tinha ferimentos aparentemente infligidos por orcas. E Brennan e Rodriguez, em 1994, relataram que uma orca mordeu uma cachalote atrás da corcova dorsal e tirou sangue, embora o cachalote posteriormente tenha mergulhado e escapado. Estes registros sugerem que orcas podem testar cachalotes regularmente. E embora cachalotes sejam bem-sucedidos em afastar seus atacantes, na maioria dos casos, às vezes, eles também podem ser vulneráveis. Neste artigo citado, foram descritos três encontros separados de orcas com cachalotes, incluindo um no qual uma cachalote fêmea grande, presumivelmente adulta, foi morta e comida. Então se sugere que a predação de orcas tem sido potencialmente um fator seletivo, importante e subestimado na evolução e ecologia do cachalote, influenciando talvez o desenvolvimento do seu complexo comportamento social e padrões de distribuição no mar. Teve também um outro registro, em 2017, onde as orcas não demonstraram medo algum de um grande grupo de cachalotes. No caso, eram oito orcas e cerca de cem cachalotes que estavam num período de reprodução no Sri Lanka. As orcas, de fato, tentaram testar os cachalotes. Mas neste caso, os machos fizeram fileiras com seus corpos para defender os bandos, mostrando a feição e provável vínculo de supostamente pedidos de socorro de outros cachalotes. Neste caso, foi dito que o barco que registrou as imagens acabou atrapalhando as orcas, e elas meio que tentaram atacar, entre aspas, este barco. Um comportamento já antes visto, numa outra situação onde orcas também foram atrapalhadas por pessoas quando estavam caçando focas. Elas esboçaram atacar, mas não chegaram a atacar propriamente. Isso assustou as pessoas neste caso, e eles tiveram que sair rapidamente do local. Mas provavelmente neste caso, não resultou em predação. Logo, com todos esses artigos mencionados e registros, podemos afirmar que orcas já predaram cachalotes. Porém, geralmente elas vão tentar buscar os filhotes. E quando muito, uma fêmea adulta para um grande grupo de orcas. O macho adulto de cachalote é muito grande e provavelmente não é predado. Ao menos, nunca encontrei nenhum registro científico que mostrasse isso. Talvez seja uma das poucas criaturas do oceano que nem mesmo um grupo de orcas se atreve a predar. Embora, não devemos duvidar do que a natureza ainda possa nos oferecer e nos surpreender. E aí, você acha que um grande grupo de orcas daria conta de um cachalote macho adulto? Comente abaixo!